Olá pessoal, pessoal, hoje eu estou aqui para, como se lá dizer assim, fazer um agradecimento. Então assim, em primeira mão aí, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. Certo pessoal? E vamos lá a esse agradecimento. Então pessoal, é assim, vamos primeiro fazer aquele belo comentário. Apesar dos acontecidos, tem empresas aí que pica o pé na gente, corta cadastro, faz um auê, exclui viagens e tudo mais. Mas é assim, tem empresa que literalmente abraça e dá o mérito. Então eu estou aí falando da revista do O Boticário ou o Grupo Boticário. Está aqui a minha revista do Malbec, foi muito bem recebido pelo pessoal do Boticário. E aqui tem a minha história. Vou colocar aqui na frente, literalmente a minha história. Mas gente, eu estou com isso daqui, eu deixei guardado, porque foi assim, eu fui para Curitiba para fazer as fotos da capa do novo Malbec Black. Se não me engano, eu fui numa segunda-feira, voltei numa quarta-feira. E quando eu cheguei, logo em seguida eu recebi outro voucher para voltar para Curitiba. Eu não entendi o porquê, mas eu falei assim, gente, mas eu acabei de chegar de Curitiba, como que eu vou voltar já para Curitiba? Aí a pessoa comentou, não Robson, é para você vir, você tem que vir e tal, para tirar foto da revista. Eu falei, gente, mas eu já tirei foto para a capa. Eu pensei, será que deu alguma coisa errada e tal? E aí a Louise entrou em contato novamente comigo. Robson, está tudo certo, foi para vir na outra semana? Eu falei, sim, Louise, está tudo certo. Não fiz muito questionamento. E assim, gente, foi três dias lá em Curitiba, eu e mais um grupo de revendedoras. Foi muito bacana, só tinha eu mesmo, assim, de homem, para estar lá no meio dessas mulheres. Aí o pessoal pegou e fez o comentário. Ah, não, eu fui cá, pá, pá, pá. Aí a gente começou a descobrir o porquê dessa viagem. Aí, no último dia, a gente teve, assim, um jantar maravilhoso e eu recebi esse, vamos dizer assim, vamos colocar esse troféu. Gente, ele é um porta-retrato, mas ao mesmo tempo é um troféu. Ele está escrito aqui, ó, a nossa história se completa. Capa da revista do revendedor, o Boticário Incentivo. Então, essas pessoas que foram, ganharam esse troféu aqui pela capa, por ser capa da revista. E assim, o que me deixou mais emotivado, que eu tenho mais a agradecer, gente, porque foi um espaço de tempo muito curto. Antes da revista estar em mãos, com apenas quatro dias após, eu já recebi esse prêmio, que foi voltar para Curitiba com o pessoal, uma visita na fábrica totalmente diferente, uma noite de reconhecimento, assim, excelente. Aí vocês vão perguntar, mas, Robson, por que você não gravou a noite de reconhecimento? Não podia gravar. Principalmente, por que não podia gravar? Por causa da capa. Porque é a mesma foto que a gente recebeu, é a mesma foto que está na capa. Então, eu não poderia nem fazer essa divulgação, né, antes de sair a revista. Então, hoje eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar aí o meu agradecimento. E assim, muito obrigado pelo pessoal do Boticário, que, assim, eu vou ser bem sincero, nessa hora difícil, foi eles que me acolheram. Literalmente, foi eles que me acolheram. Enquanto a empresa me chutou, literalmente me enxotou, sem meus boletos todos em dias, eu fui chutado. Não tem problema, não. Vou continuar pagando, mas tá aí, fui abraçado pelo Boticário. Então, hoje eu sou mais Boticário. Literalmente. Sou Boticário, sou Eudora, né. Porque é um abraço aí, é aquela coisa. Se a madrasta te joga fora, tem sempre uma mãe pra lhe acolher. Eu sei que tem revendedoras aí, que tá passando pelo mesmo caso. Gente, se preocupa não. O sol nasce para todos. A sombra, pra quem corre atrás. E se a sua estrela brilha, até em dia de tempestade, ela irá brilhar mais ainda. Então, é assim, continuo feliz e de bem com a vida. Outra empresa, larga de banda. Serviu. Hoje não serve mais. Então, é literalmente isso que eu tenho a dizer e agradecer. Obrigado, Boticário. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo.